Preparar os caminhos do Senhor Vamos construir nova terra onde haja amor Virá o Senhor por hora Brilhará a fama do mal Proclamará A verdade Virá o Senhor com a força Desatará as cadeias E dar-lhe-lhes a a liberdade Esta celebração eucarística Vai ser aplicada por alma de José Eleutério Ribeiro Mendes, Maria de Lourdes Ferreira Pires, Eurico Rocha Dias, falecido recentemente na Califórnia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Nós estamos reunidos no amor de Jesus Cristo para a celebração deste quarto domingo do tempo do Advento Este tempo que nos prepara para, como digo, a celebração do Senhor Jesus Cristo, da vinda do Senhor Jesus Cristo Neste domingo acendemos a bela da alegria Nós somos o povo da alegria O nosso Deus vem para nos trazer boas notícias Ouvamos e agradecemos Porque o nosso Salvador reinará para sempre Recomenzamos com sinceridade e humildemente que somos pecadores Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós irmãos Que peguei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, minha tão grande culpa E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós irmãos Que roubeis por mim a Deus, ao seu Senhor Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna Perdoa os Pal�� score nos sal HAVE Carremos nos factors Corremos na Bíblia Pevei insisto Pevei insisto Pevei insisto Pevei insisto Peveii insisto Pevei insisto Pevei insisto Cristo, Ele é Ismael. Virie é Ismael. Virie é Ismael. Oremos. Infundi-se, Senhor, a vossa graça em nossas almas, a que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e a morte na cruz alcancemos a glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Siqueiros Eis o que disse, Senhor, de Pico, Lai, da verdade, de quem é que a cidade se ajudará, de ti sairá aquele que há sem casa de Israel. As suas origens remontam aos tempos de outrora, aos dias mais antigos. Por isso, Deus os abandonará até a altura em que der à luz aquele que há de ser bem. Então, voltará para os filhos de Israel o resto de seus irmãos. Ele se levantará para apachentar o seu rebanho pelo poder do Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até aos confins da terra. Ele será a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus Fazem-nos voltar Mostrem-nos o vosso rosto E seremos salvos Senhor, nosso Deus Fazem-nos voltar Mostrem-nos o vosso rosto E seremos salvos Pastor de Israel, escutai Vós que estáis sentado Sobre os clorumbis Aparecei Despertai o vosso poder E vida em nosso auxílio Senhor, nosso Deus Fazem-nos voltar Mostrem-nos o vosso rosto E seremos salvos Deus dos exércitos Vinde de novo Olhai dos céus e vide Visitei esta vinha Protegem a sepa que a vossa mão direita plantou O rebento que fortalecestes para vós Senhor, nosso Deus Senhor, nosso Deus Fazem-nos voltar Mostrem-nos o vosso rosto E seremos salvos Estentei a mão sobre o homem que escolhestes Sobre o filho do homem que para vós criastes E não mais nos apartaremos E não mais nos apartaremos de vós Fazem-nos viver e invocaremos o vosso nome Senhor, nosso Deus Fazem-nos voltar Mostrem-nos o vosso posto E seremos salvos Leitura da Epístola aos Hebreus Irmãos Ao entrar no mundo Cristo disse Não quiseste sacrifício Nem oblições Mas formaste-me Um corpo Não te agrada Olencastos Nem iluações pelo pecado Então eu disse Eis-me aqui O livro sagrado está escrito A meu respeito Eu venho, ó Deus Para fazer a tua vontade Primeiro disse Não quiseste sacrifícios Nem iluações Não te agradam holocaustos Nem imulações pelo pecado No entanto Eles são oferecidos Segundo a lei Depois acrescenta Eis-me aqui Eu venho para fazer a tua vontade Assim aboliu o primeiro culto Para estabelecer o segundo E a virtude dessa vontade Que nós fomos sacrificados Pela oblação do corpo De Jesus Cristo Feito de uma vez para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho E dirigiu-se apressadamente para a montanha Em direção a uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria O menino exultou-lhe no seio Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz Bendito és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação O menino exultou de alegria no meu seio Bem-aventurada aquela que acreditou No cumprimento de tudo o quanto foi dito Da parte do Senhor Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Santo Evangelho Perdoai-nos Ao aproximar-se o Natal A nossa vista fixa-se na figura do Salvador Nos três anteriores domingos do Advento Ouvimos no primeiro domingo o anúncio da Salvação No segundo domingo contemplamos os caminhos Por onde vem até nós essa mesma salvação E no domingo passado, terceiro domingo Sentimos a alegria da sua aproximação Agora lançamos a vista para aquele que é o nosso Salvador A palavra de Deus neste domingo Faz-nos uma apresentação perfeita Da figura do Senhor que nos vem salvar É uma apresentação em três tempos Se assim podemos dizer Em primeiro lugar E a partir da primeira leitura do profeta Miqueias Este faz-nos uma descrição admirável do Salvador Utilizando motivos literários do seu ambiente E servindo-se da experiência da história judaica O Salvador tem uma origem aparentemente simples E tu, Belém Efratá, embora sejas a menor das famílias de Judá De ti há de sair aquele que dominará em Israel Todavia, pertence à dinastia davídica Cujas origens remontam à antiguidade Desde os dias de outrora A figura do Salvador está unida à figura da sua mãe A Virgem da profecia de Isaías O Messias aparecerá no tempo Em que der à luz aquela que há de ser mãe A atuação do Messias Terá dimensões salvíficas Ainda podemos contemplar nesta primeira leitura Ele se levantará e apresentará o seu rebanho Com a fortaleza do Senhor Com a majestade do nome do seu Deus Na figura do Salvador Destaca-se Nesta passagem de Miqueias De modo particular Um rasgo O de pacificador E ele será a paz Esta paz Terá uma dimensão interna Quer dizer, dentro do próprio povo de Israel E externa Ou seja, a libertação dos seus inimigos Então O resto dos seus irmãos Voltará aos filhos de Israel Ele nos livrará de Azur Quando vier à nossa terra E puser os pés sobre o nosso território A passagem do Evangelho de hoje Narrado por São Lucas Descreve-nos a Mãe de Jesus Ao mesmo tempo que nos apresenta Maria Apresenta-nos também O seu filho, o Salvador Maria é a serva do Senhor E também A serva dos homens A visita que ela faz A sua prima Isabel Tem a realidade E o simbolismo Da entrega aos outros Que é o rasgo fundamental Do Salvador E deve ser também O rasgo fundamental De cada um de nós Que lhe estamos Maria Contribui Para que haja Gozoso júbilo Na casa que visita É a antecipação Da paz E da julgulosa alegria Que Cristo traz à humanidade O precursor Recebe antecipadamente A paz de Cristo Maria é aquela Que acreditou Como dizer No Conselho Vaticano Na Constituição Do Homem de Gêncio Maria é a primeira crente A sua vida E o seu procedimento Mostram-nos a condição Da vida cristã Deve-se receber Com fé O Salvador A aceitação É o que nos salva O autor da Carta aos Hebreus Que lemos uma passagem Na segunda leitura Introduz-nos Nos siglos de Cristo E descobre-nos As motivações Que o levam a encarnar É uma apresentação Da interioridade Do Salvador Cristo Apercebe-se Da inutilidade Da salvação humana É que nós Não nos podemos salvar Por nós mesmos Nem sequer Mediante os sacrifícios Rituais da antiga lei Diz-nos o autor Da Carta aos Hebreus Não quiseste sacrifício Nem oblação Não te agradaram Holocaustos Nem sacrifícios Pelo pecado Oferece-se a si mesmo Como salvação Do Tua humanidade Mas formaste-me um corpo Então disse Eis que venho ao Deus Para fazer a Tua vontade Nesta entrega Voluntária de Cristo Têm os homens A salvação Por esta vontade Somos santificados Mediante a oblação De uma vez para sempre Do corpo De Jesus Cristo Qual deve ser A recepção Que nós devemos Fazer a Cristo Que está a chegar A ressonância De um Natal É mundial Como nós nos apercebemos Uma forma muito especial Para os meios De comunicação social Mas para nós cristãos Interessa-se A descobrir Qual é o sentido Cristão Do Natal Então A presença De Cristo É operante Em todas as festas Do ano litúrgico Que atualiza O mistério de Cristo Há todavia Tempos fortes No ritmo Da liturgia cristã E um deles É sem dúvida O tempo do Natal Pela proclamação Da palavra de Deus E pela celebração Da Eucaristia No meio da comunidade Reunida Atualiza-se Entre nós O facto Da encarnação E do nascimento De Cristo Com a mesma eficácia Saudadora Que teve Na sua vinda histórica Ocorrida Há pouco mais De dois mil anos Como sabemos Sendo assim Devemos aprofundar Os aspectos fundamentais Do Natal Em primeiro lugar A encarnação Responde À esperança De Israel E cumpre As promessas De Deus É o encontro Mais íntimo De Deus Com o homem Que se põe Uma troca Admirável Deus Desce À nossa humanidade Para nos elevar Até ele Até a sua divindade Deus faz-se homem Como nós Para nos tornar Filhos dele Pela encarnação Começa a nova criação Do homem E o seu retorno À imortalidade E à glória original Como podemos ler Na segunda carta De São Paulo Aos Coríntios E também No livro Do Apocalipse Ouvimos Esta voz Eis que venho Para renovar Todas as coisas Cristo Com o seu nascimento Instaura Uma nova humanidade Unida na paz Na justiça E no amor O encontro De Deus Com o género humano Tem por fim A nossa salvação E a renovação Do universo Eis que renova Todas as coisas Repetimos uma vez mais As palavras do Apocalipse A glória de Deus Antigamente oculta Da nuvem E do tabernáculo Oculta-se agora Na humildade Da nossa carne Mediante a pobreza A singeleza A humildade A encarnação De Deus No nosso mundo É Um apelo A uma encarnação Do cristão De cada um de nós Na realidade temporal Tomando séria E cristamente O trabalho O amor A convivência O lazer E de uma forma Muito especial Respeitando Os outros Como Criados À imagem E semelhança De Deus Redimidos Por Jesus Cristo E santificados Pelo Espírito Santo E respeitando Todas as criaturas A natureza Como nossa casa comum A natureza Como criatura De Deus Posta Ao serviço Da humanidade E por isso mesmo Nós Que vivemos Encarnados No mundo Ou seja Rodeados Pelo ambiente E pela natureza Devemos ter O máximo respeito Por essa Casa comum Uma vez mais Repito A expressão Do Papa Francisco Na carta Encíclica Laudato ao Si Que assim seja Creio Em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra De todas as coisas Visíveis E invisíveis Creio Em um só Senhor Jesus Cristo Filho Eugênito Deus Este Pai Anjo De todos os séculos Deus 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 Verdadeiro Deus Verdadeiro Gerado Ampliado Consubstanciado Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E para nós Homens E para nós A salvação Desceu dos céus E encargou Pelo Espírito Santo E encargou pelo Espírito Santo O Seu O Seu Reino O Seu Reino Não dá fim Creio No Espírito Santo Senhor Dá a vida E procede O Pai E o Filho E com o Pai E o Filho É gladiabilificado Ele Ele Falou Pelos Profetas Pega na Igreja Uma Santa Católica Histólica Professe-nos Ao Batismo Para a Relição Dos pecados Espera A ressurreição Dos mortos E a vida Que há Adquirir Amém Irmãs Irmãos Caríssimos Cristo veio Como Pastor Para nos guiar E para instaurar Entre nós A sua paz Elevemos Para Ele A nossa reação Pela Igreja Pelo mundo E pelos homens Dizendo Com toda a confiança Vindo Senhor Jesus Pelo Papa E pelos Bispos Do mundo inteiro Para que Meditando na atitude De Maria Como ela sirvam A Deus Que nos que precisam Oremos Irmãos Vindo Senhor Jesus Pelos povos Que há muito Estão em guerra Para que as tréguas Do Natal Façam nascer As condições De uma paz justa Oremos Irmãos Vindo Senhor Jesus Pelos doentes Os povos E os isolados Para que encontrem Nesta festa Do Natal Que reconheça A sua dignidade Oremos Irmãos Vindo Senhor Jesus Pelos que se encontram Longe de seus lares E por todos os que Trabalham no estrangeiro Para que voltem com saúde E as suas casas Oremos Irmãos Vindo Senhor Jesus Pelas famílias De cada um de nós E pelas mães Que mais trabalham Nestes dias Para que todos Sirvam o Senhor Com alegria Oremos Irmãos Vindo Senhor Jesus Senhor Pai Santo O vosso Filho Veio até nós Para fazer a vossa vontade Enchei-nos do seu Espírito de louvor Para que com Isabel E com a Virgem Maria Possamos exultar E dar-vos graças Pelas maravilhas Que vós realizais Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho E a Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Do Espírito Santo Nosso Filho Nosso Filho Vão de Pouro Foro nosso O rei transformará o corpo, Senhor. Amém. 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou os mortos humilhamente os suplicamos santifiquei estes dons derramando sobre eles o vosso espírito de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte tomou o pão e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós de igual modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim mistério da fé celebrando agora o Senhor o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo lembrai-vos lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco o nosso administrador diocesano Hélder e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo lembrai-vos dos vossos servos José Eleutério Roberto Mendes Maria de Lourdes Ferreira Pires Eurico Rocha Dias a quem chamaste-os para vós configurados com o Cristo na morte com o Cristo homem de parte na ressurreição lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo admiti-os na luz da vossa presença Tenha misericórdia de nós Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna uma vida de Maria Mãe de Deus São José seu Esposo os bem-aventurados Apóstolos Santa Bárbara Nossa Padroeira São Sebastião que invocamos contra esta pandemia e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Fieis aos chamamentos do Senhor Os vamos dizer A oração que Ele próprio nos ensinou Pai nosso Estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Para o nosso De cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Não liberai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Porque ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Que disseste-se aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Louve-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe um guião e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém 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 O Cordeiro de Deus que tirai-nos o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Cordeiro de Deus. 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 Amém. O Cordeiro de Deus. Tendo recebido neste sacramento o Senhor da redenção eterna, nós vos pedimos, Senhor, quanto mais se aproxima a festa da nossa salvação, tanto mais cresça em nós o fervor para celebrarmos dignamente o mistério do Natal do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nós este ano vamos celebrar o Natal como celebrámos o ano passado, portanto, a Missa da Noite, no dia 24, sexta-feira, será às seis horas da tarde, ou da noite. No dia 25, no sábado, haverá esta hora a Missa Soleno, portanto, às onze horas. O Senhor esteja convosco. Deus, onipotente e misericordioso, que vos dá a graça de comemorar na fé a primeira vinda do Seu Filho no Higénito e de esperar confiadamente a sua vinda gloriosa, vos ilumine e enriqueça com as Suas bênçãos na celebração dos mistérios do Advento. Deus vos concede durante esta vida firmes na fé, alegres na esperança e generosos na caridade. A vós que esperais na alegria espiritual o próximo nascimento do nosso Redentor, conceda-vos, Deus, o prémio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade da Sua Glória. A abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Irem em paz e o Senhor vos acompanha. A abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A abençoa-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.